Música Estamos de volta com o estilista Rodrigo Fraga. Rodrigo, bom, a gente falou no começo da sua relação com o cinema, da sua inspiração, não é? Sei lá, as grandes divas, All the Happens, ela usava Dior principalmente, né? Ela foi eternizada, né? Eternizou no filme Punequinha de Luxo e tudo. Era Dior? Dior, sim. E outros costureiros também, né? Outros costureiros também. A moda e o cinema sempre tiveram uma relação muito estreita, né? Desde o cinema mudo, que quando não existiam ainda as super top models, os grandes costureiros da época sempre usavam as grandes divas do cinema como uma vitrine para poder... Nossa, aquele Tomara que Caia, da Rita Hayward. Sim, nem precisa de ir tão muito longe, né? Vamos até recentemente, o próprio Jean-Paul Gaultier já assinou vários figurinos para filmes de Almodóvo. Ou mesmo 2001, no espaço também, aquele figurino todo, não sei se você correge, se não me engano. É, exatamente. Aquele filme, o ladrão, o cozinheiro, o amante, o figurino também é do Jean-Paul Gaultier. Então, essa relação estreita com o cinema, ela não... Ela existe, né? Existe já desde um tempo em que as grandes divas do cinema, que eram, que faziam a vez das super top models de hoje. Agora, e aí você resolveu e fez um filme? Eu fiz um curta, sim. Nove minutos e pouco, é? É um curtinha de nove minutos, que na verdade, não só por essa relação da moda com o cinema, mas pela minha paixão pela linguagem cinematográfica. E eu quis unir as duas coisas. Eu quis fazer um plano de comunicação para o meu público e que fosse de uma forma inovadora, como eu, nada que eu havia feito antes, algo que realmente me instigasse. É a história de um casamento, né? É, ele se passa no dia de um casamentozinho, né? Ele tem uma surpresazinha no final. E a inspiração, toda a intenção do filme, a própria cor do preto e branco do filme, é um filme que se passa na década de 30, onde eu criei a historinha, um roteirozinho. São dois noivos que estão se preparando, né? Que estão se preparando para o dia do casamento. E você passa também, você me falou, a questão da afetividade. Você dirigiu o ator, por exemplo, na hora que ele vai abrir a caixa. Sim, eu queria, na verdade, a mensagem que eu quis passar com o filme é as relações, a relação afetuosa, que hoje em dia está cada vez mais escasso, essa relação. A gente vive numa era de relações superficiais. Muita pressa também. Exatamente, tudo muito distante. As pessoas hoje se relacionam pelas redes sociais. E o filme, eu queria mostrar a questão da afetividade, né? Então, eu deixei muito claro no filme a relação afetuosa, tanto dos personagens com as roupas em si. É o jeito dele abrir aquela caixa, né? O jeito dele abrir a caixa, o jeito dele pegar na roupa, você percebe que ele tem uma relação afetuosa com aquela roupa que ele vai usar numa data muito especial. E a relação afetuosa entre os personagens também, né? Entre eles. E eu queria passar uma mensagem também de que, nos dias de hoje, é perfeitamente possível que o final do filme fosse de uma outra forma. Porque as pessoas começam a assistir o curta imaginando que vai ter, ao desenrolar da história, é uma coisa. E no final... Elas acham que é um casamento homoafetivo. Elas acham que é um casamento homoafetivo. E no final, a surpresa... E no final, a surpresa de que não se trata de um casamento homoafetivo, né? São dois irmãos que estão... Casando. Casando. Aliás, é uma história real que você falou. É uma história real. Ela foi até inspirada em clientes que eu fiz, né? E eles estão indo encontrar... Por que as noivas estão esperando por eles? Por aquilo que eu falei. Porque na minha cabeça, na minha visão, os noivos não são coadjuvantes, né? Então, na minha visão, na minha viagem ali, são a noiva que está na igreja esperando pelo noivo. E é o noivo que chega com o buquê. Isso. Não é ela que chega com o buquê. Na igrejinha do O, que é muito linda, muito singela, muito... E foi uma história muito linda que me deu um prazer enorme em fazer. Foi um trabalho totalmente intuitivo. Eu nunca fiz aquele trabalho com a intuição de querer trabalhar com cinema, com nada. E eu já estou na pré-produção do segundo filme. Dá para falar o tema? Eu estou trabalhando na mesma temática. A história é um casamento, porém com outro viés. Com uma outra história. Preto e branco também. Ele se passa nos dias atuais, né? Ele não se passa... A história não se passa como no primeiro, em décadas antigas. Ele se passa nos dias atuais, numa grande metrópole, e ele tem um outro ritmo mais acelerado. É um filme mais contemporâneo e mais atual. Mas com essa mesma temática do casamento. Está em processo de finalização já? Estamos finalizando a pré-produção para iniciar as filmagens. Trilha sonora? Vai ser uma trilha sonora composta original para o filme. E eu estou muito ansioso e empolgado para ver esse novo trabalho, porque eu fiz aquele primeiro trabalho sem nunca ter dirigido uma história. Mas você se cercou de profissionais competentíssimos, atores do mês. Me cerquei de profissionais extremamente, desde os castings até o pessoal da produtora. O filme tem uma direção de fotografia maravilhosa. E o segundo também vai ser muito bom, porque eu adquiri uma experiência fazendo esse primeiro. E por aí eu vou aplicando já nos próximos. E agora, esse próximo plano, parece que vocês estão para abrir um espaço próprio, vocês dois trabalhando junto, os irmãos. Sim. Miriam, você está falando em primeira mão para você sobre esse projeto. Você aqui é de Santa Efigênia, né? Não, é na... Funcionários. Funcionários? Sim. O Ronaldo Frague está abrindo um espaço novo, que é um projeto muito bacana, um projeto inovador. É um casarão que foi construído em 1922, um casarão tombado pelo patrimônio histórico. E que agora ele vai ter um outro formato. O espaço vai ter, além da marca da loja Ronaldo Fraga, no primeiro pavimento, ele vai abrigar a barbearia, que é a filial da barbearia Cavaleira. O dono da Cavaleira, da marca Cavaleira Paulista, já existe a matriz em São Paulo e agora eles estão abrindo a filial dentro desse espaço. Então, no espaço, abrigará a loja Ronaldo Fraga, a barbearia Cavaleira, o meu masculino Rodrigo Fraga, no andar de baixo, um café, uma livraria, um espaço para degustar vinhos. Nossa, que delícia! E ainda no andar de cima vai ter o QG do site da jornalista Natália Dornelas. Isso tudo dentro de um espaço. Então, em breve, já estamos nos finalmentes da reforma dessa casa, onde vai ser chamar o Grande Hotel Ronaldo Fraga. E é o Hotel Ronaldo Fraga porque ele estará abrigando outros hóspedes dentro da mesma história. Então, é um espaço que vai ser muito lindo, o projeto é muito bacana. Eu fiquei muito lisonjeado quando o Ronaldo e a Ivana, que é sócia dele na empresa, quando eles me convidaram a fazer parte desse projeto com o meu masculino lá dentro. E a novidade é que, além do meu atendimento para o sob medida, eu vou voltar aos poucos a reinserir a linha casual da minha marca. Que quando eu parei de fazer os desfiles no São Paulo Fashion Week, para dedicar esse trabalho de alfaiataria, eu dei um tempo da minha marca casual. Não que ela morreu, ela apenas tirou férias. Ela está descansando. Ela está descansando, porque eu precisei realmente de focar na alfaiataria para eu aprimorar esse trabalho e dedicar só a esse trabalho. É o que eu tenho feito durante esses anos todos, que eu parei de desfilar só trabalhando e aprimorando esse trabalho de alfaiataria. Mas, nesse novo espaço, nesse novo projeto, eu vou estar voltando com a minha linha casual. Então, as pessoas vão encontrar lá no varejo, para a pronta entrega, para comprarem, aquelas peças que durante esses anos as pessoas continuam me cobrando. Cadê suas bermudas? Eu quero suas camisas. Cadê sua malharia? Eu quero suas jaquetas. Então, lá vai ter um pouquinho de tudo. Eu não vou voltar a trabalhar dentro desse formato de coleção de verão e coleção de inverno, porque não é um formato que me agrada mais. Eu não gosto desse processo, desse tempo de trabalhar nesse tempo. É um tempo construído pela indústria da moda, né? Porque, dependendo do lugar, nem tem essa divisão tão nítida entre inverno e verão. Exatamente. Não só por isso, pela questão também de que... Você fica escravo também daquilo, né? Você fica escravo e as ideias precisam ser de um tempo para serem aprimoradas, né? É como a indústria fonográfica, por exemplo. Todo ano, o coitado do artista tem que lançar o... Coitado do lugar. E, às vezes, ele não está no momento inspirado. Ele não está no momento. Ou, às vezes, também na moda, você lançou uma coleção aqui linda e, a partir de seis meses, você tem que olhar aquilo como uma coisa datada, como uma coisa antiga. A passo que as ideias que começou ali não teve tempo de ser aprimoradas e transformadas em coisas melhores, né? Então, eu vou trabalhar, no meu tempo, com coleçõezinhas ao longo dos anos. Se me der na teia, vai ser uma temporada de camisaria. Eu vou ter só camisaria. Vai ser uma temporada de bermudas. Vai ter uma temporada de jaquetas. E, por enquanto, seria um número limitado, né? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, perdeu. Ótimo. Bom, eu quero te desejar todo o sucesso do mundo. Gostaria, né? Quero conhecer esse espaço. Acho que vai ser... Você, com certeza, você será convidada para ir lá nos prestigiar. Muito bom. Eu acho que vai ser um espaço gostoso de bom gosto, de inteligência, de diálogo, né? É um espaço muito lindo. É um espaço também que, em cada canto das paredes da casa, tem muita história, né? Nós estamos preservando aquilo que é original. Tem muitas coisas originais da casa aqui, com certeza, traz muitas histórias e memórias entranhadas em cada cantinho ali. E é um espaço que eu acho que parece muito com a gente. Ah, que bom. Que bom. Sucesso. Sucesso total. O Horizonte precisava e merece um espaço com esse formato. Isso. Sucesso. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, a nossa conversa, aprendi muito com você hoje. Obrigado, querida. E agradeço também vocês que nos seguiram até aqui. Lembrando que o nosso horário está em mutação. A estreia, então, é sexta-feira às três da tarde. E até a próxima semana, então. Até lá. Tchau. 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 Tchau.